Agora você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de ovo de Páscoa, direto do Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rosine Ferreira foram conferir o preparo dessa delícia de dar ó, água na boca e claro, a reportagem está aqui, pode balançar. Olá Nico, olha só, que a Páscoa é a época mais doce do ano, ninguém tem sombra de dúvida disso, né? O domingo de Páscoa está aqui e hoje nós vamos ensinar como fazer um ovo de Páscoa, um ovo bem saboroso, de forma bem especial. É o ovo de Páscoa Ferreiro Rocher. Os ingredientes já estão aqui preparados, cada qual na sua quantidade e quem vai nos ensinar como fazer essa receita deliciosa é o Adriano Oliveira, né Adriano? De onde que surgiu essa ideia de fazer o ovo Ferreiro Rocher? Sim, então, desde aquele princípio, né, a gente tem muitos produtos aí industrializados, a gente veio com a receita nossa, com aquela pegada artesanal e deliciosa e prática para qualquer um de vocês aí em casa poder fazer. Além de também ser uma receita fácil, também é uma receita gostosa, saborosa, né? Ovo de Páscoa é para agradar todos os gostos. Exatamente, delícia, é chocolate, todo mundo aí vai adorar. Então, olha só, Nico, já estamos todos preparados aqui, vamos às receitas. Para a casca do ovo, você vai precisar de forminha e 150 gramas de chocolate fracionado. Para o brigadeiro, anote uma lata de leite condensado, duas caixas de creme de leite, 40 gramas de cacau 50% e 30 gramas de manteiga sem sal. Para o recheio, você vai precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo nobre, 150 gramas de creme de leite até 30% de gordura, 100 gramas de avelã. E agora, mãos à obra. Vamos pegar o chocolate, botar no recipiente maior e levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até o derretimento total. Sempre mexendo para distribuir todo o calor no chocolate aqui. O chocolate já foi derretido. Aqui nós vamos utilizar uma forma de três partes, né? Ela vem com silicone, super prático, qualquer um em casa aí vai conseguir fazer. A gente coloca primeiro a parte do silicone e pressiona até subir todo o chocolate até a borda. E leva para a geladeira por aproximadamente 10 minutos até a cristalização total da casca de chocolate. O próximo passo é o recheio. A gente vai derreter o chocolate nobre no micro-ondas novamente de 30 em 30 segundos. Após todo o derretimento de todo o chocolate, a gente vai acrescentar o creme de leite. Agora está todo derretido o chocolate, vamos acrescentar o creme de leite. Super prático, fácil. Vocês em casa aí vão fazer com maior tranquilidade. Vamos misturar aqui. Faz um pouquinho de bagunça, viu? Uma bagunça gostosa, né André? Greciosa. Até fica... Essa mistura é uma mistura homogênea, brilhosa. Vamos agregando o creme de leite. É mega importante o teor de gordura desse creme de leite para a gente ter um melhor recheio aqui. Olha para vocês verem. Perfeito. Agora, né, ferreiro rochê tem que ter o avelã. Então vamos pegar aqui 100 gramas de avelã. A gente pode levar no liquidificador, que nós utilizamos um processador. A gente pode levar tranquilamente com o liquidificador, que a gente vai ter o mesmo resultado. Coloca a tritura. Essa farinha a gente utiliza no recheio e para enrolar os brigadeiros e também para a finalização. Vamos pegar essa delícia aqui e misturar. Olha para vocês verem, gente. Perfeito. Ferreiro rochê completamente artesanal e delicioso. Está pronto o nosso recheio. Olha só, enquanto o ovo de Páscoa está lá na geladeira descansando, nós vamos dar uma adiantada aqui no brigadeiro. Os ingredientes estão aqui. Está muito cheiroso, viu, gente? Então, como é que é esse processo agora, Adriano? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, agregar o cacau no leite condensado primeiro. Então vamos colocar o leite condensado aqui, a panela de fundo grosso e o cacau. Aí vamos agregar primeiramente para evitar que fique caroços, né? Então a gente vai diluir somente no leite condensado primeiro. Agora nós vamos acrescentar, né? Após dissolver todo o cacau, vamos acrescentar o creme de leite e a manteiga. É o famoso brigadeiro, né, Adriano? Isso, delicioso. E agora é só deixar dar o ponto, agregar todos os ingredientes e dar o ponto. O ponto aqui, ele vai se dar através, quando a gente estiver vendo todo o brigadeiro soltando do fundo da panela. E esse é o ponto do brigadeiro? Perfeito. Adriano, e agora qual é o próximo passo dessa delícia? Agora a melhor parte, enrolar os brigadeiros. Então nós temos aqui o nosso brigadeiro já frio. Olha a consistência. Delícia. E aqui eu fracionei. A gente pesou 12 gramas, sabe? De cada brigadeiro para ficar em tamanhos iguais. Então a gente vai pegar, enrolar os brigadeiros e passar na farinha de avelã que a gente fez. Agora a gente vai montar esse delicioso ovo de páscoa. O Adriano já está aqui, vai desenformar esse que ele deixou descansando. Vamos lá, Adriano. Isso, o processo é bem simples, facilita demais essa forma. É só tirar, virar, já está cristalizado. E vamos soltar aqui o silicone. Olha que perfeito a nossa casca. Soltar, perfeita. Vamos dar um acabamento aqui na quina. Olha que chocolate lindo, brilhoso. Então vamos finalizar aqui com o nosso recheio. Olha que delícia. Olha, gente, que recheio de ferreiro. Perfeito. Colocar bastante recheio nesse ovo. Até a margem da casca. Vamos jogar o nosso mais avelã. Ferreiro rochê tem que ter avelã. E vamos finalizar com os nossos brigadeiros passados nessa farinha aqui de avelã. Está pronto essa delícia de páscoa aí, o domingo de páscoa de vocês. E um belo presente também, né, Adriano? Feito por vocês e por você em casa aí. Super prático, fácil e feito com todo carinho aí. Sua esposa, né, pra família, mamãe, pros filhos também se deliciarem aí na páscoa. Olha só, Nico, ovo da páscoa ferreiro rochê prontinho. E ele vem, né, com essa colherzinha bonitinha aqui também. Quanto tempo que leva esse processo pra fazer o ovo de páscoa? 40 minutos, no máximo uma hora, já tá pronto e é só se acabar nessa delícia. Delícia mesmo, ó, Nico, ó, esse daqui já é meu, viu? Vou provar agora porque também faz parte do processo do repórter aqui, que é provar essa delícia. Divino, perfeito, Adriano. Gente, ó, Nico, é meu, tá? Muito bom, delicioso. Essa delícia maravilhosa pra comemorar aí o domingo de páscoa. Nico? Ah, só tem pra ela que história é essa, hein? Ah, Gisele, tá me devendo aí uma guloseima dessa aí, hein? É, receita boa, né? Não sei se você de casa acompanhou a semana toda, mas tivemos aqui várias alternativas, né? De receita aí pra guloseimas. Você gosta muito de doce, né, Bebiano? É. Você come aquele negócio de páscoa lá, é fazer esse doce aí, ó. Eu não gosto muito de doce, mas gosto mais é sal.